E era o que o Andrade fazia com a gente. Porra, Andrade, dois dias de concentração, dá um som, Andrade. Beleza, pode ir. Porra, Andrade, vai fazer isso? Não, tudo bem. Porra, Andrade, tudo bem que tinha muita das revistas ali que já não tinha mais tanto treinamento. O cara sabia dar, né? Mas ali já era mais na resenha. A gente foi campeão mais na resenha do que, lógico. É porque na hora de comprar dentro do campo, o cara falava assim, mano, vamos fazer pro cara, porque o cara é batendo pra caralho com a gente. Tem gente que falava assim, boca miúda, né? Que falava assim, ah, não, o Adriano e o Pet mandavam escalete. O Fera tem uma porcentagem muito grande nessa época do título aí. O Andrade era cru ainda. O Andrade era fodido como pessoa, tanto que, por exemplo, comigo, eu não jogava e eu era muito parceiro. O Andrade pegava carona comigo pra voltar pra casa e a gente virou amigo. E quando ele voltou, quando ele foi o treinador, ele começou a me colocar pra jogar. Porque ele via o meu treinamento, via as paradas todinhas e me botou pra jogar. E aí, tu vai fazer o quê, cara? Tu não vai correr por um cara desse? É. E aí, o grupo não vai correr porque tava todos os dias no treinamento brincando com todo mundo. E o Andrade, ele não parecia que era o Andrade junto com a gente. Ele com a gente era normal e a gente zoava ele, brincava com ele e tudo como se fosse um jogador que não tinha ganho nada. E você como volante, o que ele te ensinou assim que você, cara... O Andrade não falava, irmão. O Andrade é impressionante, ele não falava. Ele não falava. Ele só te ajudava às vezes com palavras. Por quê? O Andrade era o tipo de cara que ele te deixava jogar. Tu fazia besteira ou tu não fazia besteira, ele te dava confiança. Pode ir, vai lá. Pode ir, vai lá. O Andrade... Se eu só falo pra você que eu sou tímido, o Andrade é pior ainda. O Andrade, tu não escutava. O Andrade, a gente ia jogar Libertadores, ia jogar contra o time que tinha o nome dos caras lá. Ah, vai jogar contra Romaios. Ele nem fala. Quem, Andrade? Conta quem? O Andrade, o Andrade.